Fala galera, estamos aqui no Sentry, depois de muito tempo ele está lançado oficialmente, você pode encontrá-lo na Steam E vamos ver aqui o que temos de mudanças, eu sei que a gente tem alguns ovos ali que a gente pode incubar e sair um dragão Eu sei que a gente tem alguns outros modos também, assim como o modo de ouro que a gente vai jogar agora É só clicar aqui em jogar e aí já vai ficar liberado Na verdade fica liberado um novato e depois libera os outros A gente tem aqui no jogo rápido os espojos de guerra, que é ao qual a gente vai jogar agora Que a gente tem que basicamente pegar o ouro e levar até o nosso local de guardamento, não sei se existe essa palavra Onde a gente guarda o ouro no caso e a equipe que tiver mais ouro vence, basicamente assim E eu espero que vocês gostem e vamos lá, sem enrolação Ah, e só uma coisa antes que briguem comigo Eu sei que são Wyvers, mas eu vou chamar de dragões Até porque Wyvers meio que fazem parte ali dos dragões também, então não está errado na verdade Mas só porque eu quero mesmo, eu acho mais legal Ok E vamos lá né galera, a equipe que tiver mais ouro vence Então vamos embora Ali ó, já tem um Vamos atacar aqui Caraca, já tomou uma rajada Beleza, coletaram Ok, opa Aqui, passou aqui embaixo Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos Vamos atacar Vamos pegar um ourinho aqui básico Aí ó Mais fogo Toma Beleza Retornamos aqui agora para a nossa base Toma toda velocidade A equipe que tiver mais ouro vence Então a gente pode tanto atacar os inimigos Quanto ir coletando ouro né Por exemplo, aqui tem um que eu já vou Tentar deitar o cara aqui Toma Beleza Vamos ir voando agora, voltar Claro né, até porque não tem como voltar de algum outro modo a não ser voar Beleza Coloquei Eita Trancaram nossos cofres bem na hora Ih galera Caraca, o pessoal aqui sinistro Já estou seguindo um aqui Vou colocar mais fogo nele Aí, ele está fugindo Ah, volta aqui cara Nossa, me acertaram uma bonita Vou ficar invisível Beleza Estou invisível porque tem um cara que estava me seguindo Ele está me seguindo ali ó Tem dois me seguindo Vou dar um giro Aí Toma Toma essa sequência amigo Toma Fica esperto cara Ok Ainda está trancado infelizmente Vou dar a volta Estou com 179 de ouro O cara lá ó Lá está ele Vamos ir por aqui Pegar Aqui agora Nossa, ele passou por baixo Volta, volta, volta Vamos atrás Vamos atrás do meliante Fugiu aqui Ah, vou queimar esse cara Consegui escapar velho Ué, para onde ele foi? Beleza, já dá para voltar aqui Vamos lá Vou dar uns tirinhos aqui para tirar um pouco de vida Eu tenho 172 É bastante, então É bom a gente Colocar aqui né Até porque o nosso time está quase Está perdendo na real Aí Já taquei duas nele Vamos recuperar aqui um pouquinho do escudo Aí, beleza Eu vou tacar mais dois lá Caraca velho A gente está ganhando agora Mas beleza Aí, vai acertar Vai acertar Vai pegar Vai pegar Correu Toma Eliminado E já vamos naquele dragãozinho ali Calma aí dragãozinho Não foge de mim, cara Aí Vou pegar Peguei Beleza Vamos acelerar aqui Rápido, rápido Vamos Ah não A gente que assume a liderança aqui Beleza Voltamos com a liderança Bom trabalho Olha ali ó Estou vendo o cara Vindo atrás Vou só tacar duas nele Para ficar esperto Beleza Só pegar aqui ó Beleza Tudo certo Aí Ok Catei aqui um ourinho Mas eu não sei Caraca 1700 os caras ali Nossa Aí já taquei algum Ah vai cair Caiu Beleza Eliminado Ok Vou pegar mais ouro E depois eu volto para a base Até porque eu estou com 19 Então Não adianta muito Vamos botar fogo aqui Aí Eliminado Vamos lá Vambora Vambora Aí Que invisível Tranquilo Acelerar aqui A toda velocidade Não Galera Perdemos Infelizmente Mas a gente deu o nosso melhor Eliminamos bastante Também Damos alguma assistência Ainda tem mais uma rodada Mas né Vamos ver né Vamos ver se o time vai ser bom Hum Difícil Muito difícil Vambora Ainda tem Quatro minutos Praticamente Já taquei aqui Vamos lá Atrasa isso aqui mesmo Vou pegar um pouquinho de De ouro aí Beleza Eliminado Vambora Aí já fiquei invisível Pra poder despistar né Eu já tava tomando Uma cinco rajada Aí Entreguei aqui E voltamos pra batalha Tá 100 e 100 agora Aquele lá Ali Tá vindo na minha direção É ele que eu vou pegar Aí Beleza Consegui? Acho que sim 81 Não é o suficiente ainda Vamos descer Não Vamos deixar pro nosso time Pegar aquele lá Eu vi que tinha um já atrás Vamos passar por aqui Passar por aqui Aí ó Ali ó Tá correndo pra lá Aí Beleza Tá bom Tá bom Tá bom Calma Calma Tá Vamos voltar a entregar agora Até porque a gente tá perdendo feio Aí Beleza Mais 99 Tá 290 agora Ih olha ali ó Opa Aquele ali é meu Vamos pegar esse aqui Vambora Vambora Cadê o cara? Foi pro meio do fogo Consegui escapar Pra onde ele foi? Aqui pelo canto Vamos subir Ali ó Beleza Mas eu acho que o do nosso time pegou Tranquilo Aí Calma aí Caraca Galera Sério Tem que se concentrar no ouro E tem que se concentrar ainda na equipe adversária O que dificulta um pouquinho pra nós Não me diga Ah já tô grudado aqui no cara Ah caiu Tô me eliminado Peguei o ouro do maluco Ali ó Ah velho Calma 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 Aí Ah sério? Como? Eu entrei dentro Vai chorar Retornamos aqui pra batalha Vambora Já vou ir a toda velocidade aqui Tacando mais duas bolas de fogo Aí Vamos pegar Vamos pegar Aí já peguei 38 Caraca Que que foi isso? Realmente a gente é o melhor do nosso time Inclusive melhor que o time adversário Até olha só 5 barra 2 E o outro lá melhor é 6 barra 4 A gente é É muito monstro Vamos lá Acelerando aqui Ah E acabou infelizmente Perdemos Mas Nos divertimos bastante Conseguimos ficar em primeiro lugar Eu acho que no geral mesmo Talvez em segundo ali Bom Beleza né Infelizmente a gente não conseguiu vencer Mas Fazer o que? Vamos pra próxima Eu acabei de chocar um ovo aqui E olha só Saiu nosso bebê dragão Olha que bonitinho Tá ali Agora que a gente tem ele incubado aqui Uma coisa muito boa Que você pode incubar o seu ovo de dragão Assim pode criar o seu dragão gigante No caso vai ser esse aqui no cantinho Como vocês podem ver na forma adulta É uma coisa interessante que eles implementaram agora No lançamento do jogo né Inclusive o jogo lançou há pouco tempo Aquele que a gente jogou era a fase beta dele Pro lançamento mesmo Ou alfa no caso E agora a gente tá jogando de fato o game Então vamos pra próxima partida agora Vambora Vamos pegar um 3 vs 3 Começou aqui Vamos lá dragãozinho Vamos lá Vamos vencer aqui Tentar ganhar pelo menos Já peguei aqui Já iniciamos com umas rajadas já na gente Opa Já dei aqui o girito Beleza Ó já tem um aqui pra gente seguir E eliminar Já eliminamos um Ali tem mais um Caraca estão tudo aqui ó Vou tentar seguir esse aqui Vamos ver se a gente consegue Aí ó Aquele ali Esse mesmo Aí já tá tomando Já tô bem na retaguarda dele Ele vai tentar escapar Agora eu queimo E eliminado Não conseguiu fugir Nossa Passou Passou um brabo aqui Passou um brabo Já girei Porque eu sei que ele ia tá Ah Ele passou por mim aqui ó Acho que eu não vi Ah caraca Não, 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 não Vamos lá Vamos lá Vamos pegar Peguei escudo Beleza Peguei escudo aqui Já me protegi E Tranquilo De boa Tá 4x1 ó Tamo indo bem Eu acho que Tem grande probabilidade Da gente vencer essa O cara subiu aqui Já tô seguindo ele Ele vai tentar pegar o escudinho ali ó Ah Ele conseguiu? Não Ah não conseguiu Não Eu caí velho Faltava pouca vida do cara ali Que eu vi E morreu Beleza Só achar aqui eles Ali tem Um que eu já vou tentar Ah Conseguiu passar Eu achei que ele ia Cruzar reto e não subir Mas tudo bem Eliminei? Caraca Eliminei o cara aqui sem querer ainda Já tô aqui Nossa Tem dois Acelera 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 Beleza Peguei Aí tá 6x4 E falta 3 segundos 2 E já era Conseguimos vencer Bom Essa rodada é nossa E a gente foi destaque Olha só E vamos pra próxima Agora nessa próxima A gente já tem os pinos congelantes Estamos aqui Tá 0x0 né Infelizmente Eu achei que ia aparecer o frag anterior Mas não E vamos subir aqui Nossa senhora Galera braba aqui Galera mega braba Aí já taquei os pinos E também na retaguarda dele Eliminado Conseguimos aqui Beleza Tô driblando aqui Ali tem um Já passei por ele Vamos pegar as montanhas Aqui ao nosso favor Entrando no meio delas Tentando desviar O máximo possível Olha o cara cruzou aqui Beleza Vamos pegar o escudinho Pronto Aí já acertei algumas nele Ele me acertou também E eu faleci Infelizmente Não tinha como desviar Mas tá 2x2 Vamos lá galera Vamos lá Mas estamos juntos mano Boa sorte Boa sorte Já vou tentar pegar aqui Um que tem pouca vida Acho que aquele ali ó Olha o cara aqui Olha o cara aqui Olha o fogo Ué O cara sumiu O cara desapareceu aqui Olha aí ó Tô colado nele já Ah vai cair Eliminado Falei que ia cair E subimos Vamos ver Tem mais alguém Ali embaixo ó Vamos lá Aquele que tem bastante vida ali É bom a gente ir na direção dele Nossa eu tomei só uma aqui do lado Aí já peguei E agora a gente tenta Ir atrás Olha os dois aqui juntinho Perfeito Ah esse aqui é perfeito galera Aí eliminado A gente deu auxílio na verdade Não foi a gente que eliminou Que matou o dragão Ali ó Tô vendo Vamos por aqui Ah ganhamos Eu nem vi o tempo Foi muito rápido Lá vamos nós de novo Aí Se a gente conseguir derrotar Eles nessa rodada Acabou Porque daí já teria vencido três No caso Caraca Olha só Os cara não vacilam Os cara não vacilam Nossa já to Não 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 Caraca horrível Ah eles me focaram Agora Os cara foram os três Em cima de mim Eu acho Porque eu vi muita bola de fogo Vindo na minha direção Caraca Tô afundando o time Capaz Tá um a um Tá um a um A um agora Eu ia dizer um a zero E ele ficou um a um Beleza Tô colado aqui com o cara Aí Mais foguinho Calma Ué Ali Toma Certeiro Ele vai pegar certeiro também Ai Cai Não ele vai desviar É desviou Nossa ele fugiu com pouca vida Esse teve sorte Ah mas ele tá ali ó Toma Pegou Aê Nem tanta sorte assim Nem tanta sorte Ali Vamos ver se a gente acerta Aí Tem três bolas de fogo atrás Foguinho Foguinho Olha o foguinho Eliminado Foi Ninguém escapa do foguinho Do saqueador Uh Já dei um drible ali também Pra fugir Beleza Vamos ver Tem algo aqui Ó o cara passou Os dois passaram Tá tranquilo Tranquilo Eles estão atrás de mim Que eu vi Vamos lá Vou subir já Eu sabia Eu vi as três bolas de fogo Atrás de mim Caraca Não queria ter ativado Agora Errei De ativamento Mas tudo bem Aí toma Já era Eliminado Bem no finalzinho Apareceu ali o score rover Muito bom E é isso Aí galera A gente vai ficando Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça aí de deixar o seu likezão Valeu a todos Foi muito emocionante A gente ficou em primeiro aqui Olha só Sinistro O nosso dragão E valeu a todos Até mais E tchau Fui Eu espero que vocês tenham gostado Destes modos novos E a gente ficou Oito barra treze Uma assistência ainda Melhor da partida Valeu E o pior é que faltou Bem pouquinho aqui Já colocamos mais um crescimento Mas infelizmente Não é o suficiente Porque precisa de mais um Para ele crescer Aqui definitivamente Mas eu espero que vocês tenham gostado E olha só a carinha dele Se despedindo Bonitinho Valeu E aí E aí Legenda Adriana Zanotto